Além de Sergipe e Frei Paulistano em Frei Paulo, confiança em Olímpico de Itabaianinha no Batistão, a primeira rodada do Sergipão 2018 tem Socorrense e Lagarto em Socorro. Amadense e Boca Júnior jogam em Tobias Barreto. Já Itabaiana e Dorense será no Batistão porque o Tricolor da Serra perdeu o mando de campo de duas partidas por conta da superlotação da final do ano passado. Prepare o coração porque em janeiro a bola vai rolar para valer. E só aqui no Atalá Esporte você vai ver os gols de todos os jogos do Sergipão 2018.